Oi galerinha, tudo bem com vocês? Então, pra quem não me conhece, eu me chamo Felipe e eu tenho um Instagram de estudos, que é o arroba underline studymed e lá eu compartilho minha rotina de estudos, meus resumos e várias dicas também, sigam lá e por lá eu recebi muitas mensagens pedindo pra que eu fizesse um tour pelo meu cantinho de estudos então hoje eu vim aqui pra fazer, espero que vocês gostem e vamos lá então começando aqui ó, nesse cantinho, eu tenho esse rolinho adesivo que você puxa aqui e ele você destaca e ele é ideal pra pôr no seu planner tem vários, como se fosse um post-it adesivo, tem mais cola aqui eu deixo minhas três estabilos, marca texto, estabilo boss, que não cabem no meu outro suporte aí até eu comprar um suporte maior, eu vou deixar elas aqui pra depois colocar todas juntas esse aqui é um suporte que eu uso pra colocar meu celular, eu deixo ele assim e meu celular fica aqui pra quando eu quiser copiar alguma matéria ou ver alguma videoaula, aí o celular fica paradinho bem certinho aqui do lado eu deixo meu cacto, pra quem me conhece sabe que eu gosto muito de verde e de cacto então eu deixo ele aqui também, aqui nesse porta, caneta, porta lápis, não sei tem réguas, eu também deixo grafite, corretivos e borracha esse é o que eu menos uso, ele fica aqui no cantinho, que fica um pouco mais bom aqui tem o meu porta durex, que eu tô sempre usando pra colar os post-its aqui porque o post-it geralmente só tem cola em cima, aí eu uso durex na parte de baixo pra colar então eu uso bastante esse aqui é meu dispensador de post-it, ele é da post-it mesmo, ele é verde água ele veio com esse post-it laranja dentro, aí você puxa aqui e já vem o próximo fica certinho pra você poder usar agora eu vou mostrar os meus porta-canetas esse aqui, que é com a logo do meu Instagram eu deixo todas as minhas canetinhas hidrográficas tem a bicolor da Faber, que eu gosto bastante pra fazer os títulos de resumo também tem essas aqui, que eu comprei são imitações da Sharpie, que eu gostei bastante e ela passa bastante na folha, mas a cor dela é bem bonita aí tem essas aqui também, que também são hidrográficas, que elas são o modelo mais antigo e basicamente é isso nessa caneca nesse meu organizador, que já veio com esses bloquinhos aqui eu deixo nesse bloquinho menor, alguns clips esse aqui é binder clip, que você prende as folhas as minhas midliner, que eu tenho essas cinco aqui e os meus lápis da Estabilo e Tom Pastéis eu tenho todos da coleção nesse porta-caneta ficam todas as minhas Estabilo, parte de 88 que são as mais famosinhas, que é a de ponta fina e eu gosto muito, muito pra fazer os resumos então eu deixo elas aqui nesse outro suporte eu deixo todas as minhas Estabilo Boss como eu disse, não cabem todas aqui aí eu deixo algumas aqui e algumas do outro lado e eu uso muito, muito essas marca-texto também eu gosto bastante delas aí aqui nesse outro potinho tem só marca-texto tem essas da Estabilo que eu comprei por último que eu tô usando bastante tem da Jocar Office tem da Bic tem da Faber tem da Estadler tem essa Faber Pastel então, como vocês perceberam eu sou bem viciado nesse outro aqui eu deixo as canetas que eu mais uso tem as brush pens da Tombow as brush pens da Koi a brush da Unipin a Unipin 02 a Unipin 005 aí eu também tenho as Uniballs que são canetas em gel que eu gosto bastante essa branca aqui eu uso muito pra escrever no post-it preto fica bem legal e também eu tenho essas metalizadas que uma amiga trouxe pra mim nos Estados Unidos e basicamente nesse potinho é isso nessa outra caneca bem grandona que eu ganhei da minha prima eu guardo todo tipo de caneta tem caneta principalmente caneta esferográfica então tem várias aqui tem essa Cispiro que eu gosto bastante pra escrever resumo também tem lapiseira da Faber que eu tô usando bastante ela tem as Bic Marking tem Pimper Mate tem essa da Schneider tem essa de Coelho tem Compactor tem essa de Cacto tem essa aqui ó que uma amiga trouxe da Disney pra mim tem essa que imita osso essa que é uma seringa também tem essas basiquinhas da Bic que eu gosto bastante e basicamente nessa caneta é isso é tudo variado na última eu deixo as minhas réplicas da Stabilo eu acho que são não é que é réplica é a mesma ponta aí tem a Cispop Gel que são canetas em gel também tem marcador de quadro branco e essa minha outra lapiseira que é a que eu mais gosto sério eu gosto muito dela ela é da Pentel e basicamente é isso aqui aí aqui do lado eu deixo esses dois organizadores que são as coisas da minha escola tem meu caderno tem algumas fichas que são resumidas que são do material da minha escola esse caderno eu pude fazer redação o meu planner e mais alguma postilha aqui atrás praticamente é isso aí aqui eu geralmente deixo o meu material que eu vou estudar e o lugar pra fazer o resumo e eu faço geralmente o resumo no caderno inteligente que eu gosto muito dele por ele ter uma folha bem grossa gramatura 90 e não passa nada pra trás e ele é um caderno que você consegue tirar as folhas deixa eu mostrar pra vocês o meu ainda tá sem os resumos que eu tinha feito eu tirei porque eu queria deixar ele em branco aí ó uma coisa bem legal dele é que você consegue tirar as folhas e reposicionar então ele é um caderno muito muito bom recomendo demais aqui eu deixo meu planner que eu tô sempre usando pra me organizar o que eu vou estudar naquele dia e é muito bom porque aí você não se perde e consegue estudar tudo o que você quer aqui eu deixo todos meus post-its pra quem me conhece sabe que eu sou viciado em post-its então eu tô sempre usando os meus resumos e tem todo eu tenho vários tipos de post-its tem post-its pautado post-its sem pauta colorido tem tudo e é isso tem vários flags e basicamente agora aqui nessa parte de baixo eu tenho esse meu bloco da Cicero que eu tô sempre anotando minhas ideias de post tudo que eu quero anotar rápido eu anoto aqui então eu gosto bastante desse boquinha esse aqui que eu ganhei da Finideia que ele já vem com uma caneta que eu tô sempre anotando também é um blocão bem grandão então dá pra anotar bastante coisa o meu caderno da Oxford que ele é uma gramatura bem alta ele não passa nada pra trás ele é verde água eu também gosto muito dele pra fazer resumos a minha prancheta com todas as matérias que a gente aprende no ensino médio eu tô usando isso pra ter um controle do que eu tô estudando nas férias e por fim tem essa caixa aqui que é onde eu guardo todas as minhas folhas tem folha sulfite folha de fichário folha reciclada folha pautada e as minhas fichas resumo que eu uso sempre pra fazer resumo que são fichas pautadas eu recomendo demais então basicamente é isso gente espero que vocês tenham gostado se inscrevam curtam comentem compartilhem e é isso tchau e até logo tchau Tchau.